Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos iniciando a nossa viagem. Não sei se eu falei no último vídeo, mas vou falar agora. A gente tá indo pra Ilha Grande pela 29ª vez. É um lugar que eu gosto muito, gente. E eu tô indo pra comemorar o meu aniversário. E eu poderia ter escolhido outros lugares, mas Ilha Grande tem um... Tem um... É um lugar que tem um significado importante pra mim. Eu gosto muito de lá. Então partiu Ilha Grande. A gente tá aqui agora no Sarapuí ainda. A gente vai até Conceição de Jacareí. E lá a gente pega um barco pra atravessar pra Ilha. Essa ida daqui de Belfort Roche, né? De lá de Belfort Roche a gente tava. Pra Conceição é mais ou menos 1 hora e 50 minutos. E a travessia, se for de Escuna, é uns 40 minutos. Se for de Flexi, que é aquela lanchinha, uns 15 minutos. Ainda não sei como que a gente vai atravessar. Chega lá, a gente vai ver e eu gravo um pouquinho mais pra vocês. E bora! Música E aí Música Gente, chegamos em Conceição A gente vai de que mesmo? Taxi Bolt A gente vai de Taxi Bolt Esse barquinho, ó, pequenininho Tiramos o tênis Pra não molhar, porque a gente vai entrar lá na água É o jeito mais fácil e hoje o jeito mais barato da gente ir Porque tá caro para caramba A travessia, nem imaginava esse preço todo É isso, vamos agora Pegar lá o Taxi Bolt Pra... me dá, deixa que eu olhava Tá pesada mesmo Tá mesmo Vamos pegar então lá o Taxi Bolt Pra gente poder atravessar e a volta é no mesmo esquema também De Taxi Bolt Só que agora tá indo só a gente, tá? Não tá indo mais ninguém no Taxi Só a gente mesmo Gente, aquele barquinho lá, ó Que a gente vai Por mim, não precisando trocar de barco no meio do mar Como foi da outra vez, já tá bom Ui É nesse barquinho aí que a gente vai, ó As crianças parecem que nunca viram praia na vida Primeira vez na praia, Laurinha, nunca veio? Não, já vi mais Duzentas vezes, pelo menos Aventura, hein Já entramos no Taxi Bolt Uma aventura, hein Porque eu trouxe balança Aonde quebra a onda, né Balança Uma aventura E a mamãe aqui, ó Cheia de medo Não, não Essa parte é a parte tranquila, mãe Cheia de medo a mamãe aqui Ah, essa parte é a parte tranquila Que a gente tá aqui, ó Na beirinha, ninguém morre Ninguém se afoga aqui Ó o Boris Tá andando de barco, filho Tá de barco, filho Dá um tchauzinho aí, Camila Sabe assim não, pai Sabe com a outra perna Sabe com a direita Nem sei se tá aparecendo você, filha Olha a direita, filha Oi Oi Chegamos no paraíso 15 minutinhos de travessia Talvez até um pouquinho menos Bem tranquilo Olha esse mar como tá lindo Verde, verde, verde Toda vida Oh, mano Isso aqui é lindo demais Eu amo esse lugar Amo esse lugar Chegamos aqui no lugar Que vai ser a nossa casinha Por seis dias Ó, a gente já ficou Naquela casa de lá Nessa casa de cá Na outra casa lá em cima Onde tem aquela mangueira Já ficamos em várias casas Sempre aqui, ó Sempre aqui no mesmo lugar Vou mostrar a casa pra vocês Ó, aqui é a frente da casa Tem um portãozinho Então o Boris tá livre aqui Tudo que ele queria, né, Boris As meninas também Cuidado, cuidado Que é pesada Se cair no pé machuca Olha pra cá, pra mamãe As duas Que lindas É um X Tirar uma foto Que vocês são muito lindas Então aqui, ó É a frente da casinha Então ali é um quintalzinho Vou mostrar pra vocês já já Mas a entrada é por aqui, ó Nossas malas já estão aqui Chinelo, tudo Aqui também, ó Tem um chuveirão E vai dar lá atrás Já vou mostrar pra vocês Então aqui é a entrada, gente A gente já entra pela cozinha Ó Aqui é tudo equipadinho, ó Tem os armários com as Os armários aqui com as louças Tudo direitinho Geladeira Fogão Tem panela Se a gente quiser cozinhar Micro-ondas Aqui é tudo equipado Todas as casas que a gente fica Geralmente é assim Tudo equipadinho, ó Direitinho, certinho Aí aqui é a sala Que já tá com os nossos bagulhos Tem uma mesa Ó As meninas lá fora No quintal TV Tem Wi-Fi Dá um oi aí, Camille Será que esse sofá também vira cama? O da outra lá virava cama, né? Provavelmente vira Camille tá super animada Não tá, Camille? Tá com fome Tá todo mundo com fome Ó Virando aqui, ó Aqui tem a suíte Ó Quarto de casal, na verdade Ah não, é a suíte mesmo Acho que tem o banheiro aqui Ó Deixa eu ver É Tem um banheiro aqui Um banheirinho Tudo limpinho Direitinho Aí aqui é o quarto Onde vai ficar Eu e o Marcelo Aí Voltando pra cá, ó Tem um banheiro Social E o quarto Que vai ficar A minha mãe e as meninas Já tem até uma mala ali já Então, ó Camille faz parte das meninas, não? Tudo forradinho Limpinho Tem até toalha de banho A gente trouxe, né mãe? Mas até tem aqui Toalha de banho Ar-condicionado Ué, não tem nada na geladeira A gente que vai colocar As coisas na geladeira Trancado que deve ficar As coisas deles Geralmente tem um armário Trancado mesmo Tem Ué, bora Já tá aqui, ó Ó, gente Aí o quintal, ó Aqui É a frente da casa Igual eu mostrei pra vocês, ó Aí tem esse quintalzinho aqui Com essa mesinha Eu devo montar a mesinha Do meu bolo por aqui Em algum lugar Não sei aonde É, olha que lindo aqui Dá pra tirar outras fotos, né mãe? Aí mãe, você que gosta de uma plantinha Já se esfrega na plantinha Pra tirar uma foto já Já fica aí, ó Pra tirar foto já Aí continuando, ó Tem aqui Esse restinho de quintal aqui Até bem grandinho Gostosinho Churrasqueira Pra gente fazer uma Um churrasquinho aqui Amanhã Que é meu aniversário Vamos fazer um churrasquinho Chuveirão Pra as crianças brincarem por aqui também Dá pra brincar na praia Dá pra brincar aqui E aqui, ó O corredor Que vai Lá pra frente É isso, ó Aqui é bem grandinho A gente já ficou em várias casas aqui Dessa rua aqui Essa é, sei lá Acho que quinta casa Diferente que a gente fica Então é isso, gente Agora a gente vai descer pra almoçar E ir pra praia, né? Tá com fome? Vambora Gente, pedi uma caipirinha de maracujá Já começamos as comemorações O meu aniversário Tá comemorando hoje já, gente Nosso amorcinho hoje vai ser petisco Peixinho, batatinha e camarão Agora ficou bom o negócio aqui, hein? Dá um oiê Melhor companhia Agora ficou bom O carro lindo consegue ficar melhor Com muitos amigos É verdade Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Mariana, hoje faz anos Porque Deus assim quis Todos nós desejamos Que ela seja feliz Parabéns, Mariana Deus te abençoe, te abençoe Você tá de biquíni Vamos pra rua aí, Camille Que isso, gente Deus te abençoe Aê Quanto comprou isso? Não quer essa Não, a gente foi junto No shopping Você nem viu, né? Naquele dia Eu já cheguei aqui Tá, tudo certo Aê Amor É o time É o time do Gerro É o time do Gerro É o time, amor Mariana, levanta Dá o Chelsea pra câmera É o Chelsea Pô, tô comendo Aqui, ó É o time do Gerro Olha a cara do Gerro Filma aqui a cara do Gerro, Camille Oi, gente Bom dia Bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Hoje é que dia, Camille? Dia 11 de novembro Quinta-feira Eu acho Então, gente Agora eu tô indo pra praia Com a Camille E com a minha mãe Que eu quero fazer umas fotos No aniversário Quero fazer umas fotos Aí tô indo com a minha mãe Com a Camille na praia Pra fazer umas fotos E a Marcela e as minhas Ainda estão dormindo Aí, assim Eu vou lá Faço Depois eu vou passar também No mercadinho Pra comprar umas frutas Pra gente levar pra praia Daqui a pouco É... Pra gente comer Uma coisa um pouquinho Mais saudável Tá bom? Bora Chegamos, gente Eu escolhi essa daqui Eu acho que essa é da Bi Não Abrãozinho, eu acho Acho que aqui é a Abrãozinho Escolhi essa Até que tem um visual bonito, ó Aí eu tiro as fotos aqui E pelo celular Eu melhoro Coloco um céu super azul Vou fazer um monte de coisa legal Vou tentar tirar aqui Umas fotos Depois eu mostro pra vocês O resultado Ó, quase ninguém Tá cedinho ainda Assim que é bom E nublado, né? Nublado as pessoas Ficam muito em casa, né? Daqui a pouco Começa a encher Então bora, gente Vou tirar aqui as fotos I would pray for you I'd go and misbehave Just so you'd notice too Seeking looks up and down From across the room And damn, what a hell of a view I feel good I feel good You look great Gente, já fizemos as fotos Ficou bem legal A Camila tirou várias fotos Depois eu vou editar E as que ficarem melhores Eu coloco aqui pra vocês Nesse vídeo, tá? E agora a gente tá dando uma voltinha aqui, ó Mas já já eu Vou voltar Porque eu tenho que passar no mercado ainda Pra comprar as coisas Que mais tarde vai ter A minha festinha, né? Eu aluguei uma mesinha Com a menina daqui A minha aluna mora aqui também E ela vai fazer o meu bolo E tal Aí eu vou Daqui a pouco eu tenho que subir E ajeitar essas coisas Acho que a gente vai fazer também um churrasquinho Pra comer lá mais tarde Tá bom? Então é isso, gente Que lugar lindo, né? Fala sério A gente nem tá na praia mais bonita daqui da ilha, né? Tem outras praias assim Que são ainda mais bonitas Mas... A gente também aqui, ó Faz a paisagem Ai, que linda ela É... E... Isso aqui ali Olha a cor dessa água Mano, é um laguinho, ó Pra as crianças brincarem É maravilhoso A gente ficou mais pra lá Ficamos mais pra lá Aí hoje eu vou ver se eu trago elas pra cá, mãe Melhor Mais calminha aqui do que lá É É isso Delicinha Gente, depois que eu vim lá das fotos A gente passou e foi comprar uns biquinis pra Laura, né? Porque ela tá reclamando que os biquinis que eu trouxe estão apertados Então eu tive que comprar biquini pra ela Aí passamos no hortifruti, ó Compramos bastante frutinha Pra fazer salada de fruta Quem tá feliz porque vai comer salada de fruta, levanta a mão A Laura ama Deixa eu ver se tá certa Tá, tá certa E aí a gente fez aqui Eu e minha mãe Fizemos a salada Vamos colocar nesses potes aqui Vou ver se eu acho mais algum potinho com tampa aqui na casa Pra colocar e levar Pra gente poder comer na praia E não... Hum? Hum, machucou E... é isso Bora Deixa eu botar aqui e eu já volto Oi, gente Estamos aqui na mesma praia que a gente tirou as fotos As meninas tiveram coragem de entrar lá na água O resto do povo, ó Ninguém foi não, ó Camilo tá aqui, ó De casaco Minha mãe tá ali, ó Marcelo de casaco Também tô de casaco Mas as meninas foram Mal ver Arretes E aí, é o que? Uma sereia? Uma sereia que está quebrando. Uma sereia que está quebrando? Uma sereia que está no mar. O que é que a gente vai fazer? Agora, vou fazer... Tubarão! Tubarão! Elis está comendo saladinha de fruta. Está gostosa, Elis? Morrendo de frio, né? O Boris também está comendo, né Boris? Saladinha de fruta? Estou comendo, mãe. Estou comendo saladinha de fruta também. Não exagera, não exagera. Vai! Oi! Está gravando. Legal! Gente, já saímos de lá, da prainha. Não ficamos muito tempo, porque está chovendo. Começou a cair uma chuva mais grossinha e a gente saiu, ó. Vamos comer aqui no Rei do Camarão de novo. Porque a comida daqui é gostosa. Sei que eu não vou me arrepender, então... E é coberto, ó. Aí vamos comer e depois eu vou no mercado, né? comprar as coisas para o chásquinho de mais tarde. Chegou nosso almocinho. Salada. Batatinha. Peixinho. Está vindo um arrozinho. Um arroz e feijão também. Talvez, saluste. Gente, tudo pronto por aqui pra gente comemorar Ah, essa daí mosquinha Ó, a torta salgada Tô aqui fazendo um suquinho Salgadinho Saúde, vocês estão brindando sem mim? Ó, cadê os meus drinks pra brindar? Tem copo de vidro Copo de vidro tá, hein? É porque cerveja não descartava Ô, Marcelo Mesinha do bolo também montada Vou mostrar os detalhes pra vocês Gente, esse bolo foi feito pela minha aluna Ela fez o curso comigo Saiu daqui da ilha grande Foi fazer o curso comigo lá em Biaforrocho na época E ela que fez o meu bolo Fiz questão de encomendar com ela O de baixo é fake E o de cima é de verdade Porque como somos pouquíssimas pessoas Eu não quis excesso, né? Pra não acabar sobrando muito Olha que lindo que ficou E o topo eu trouxe lá do Rio mesmo Lá do Rio não, né, gente? Porque aqui também é Rio Mas o topo eu trouxe de lá Escolhi esse tema resiliência Borboleta Amei, gente Ficou lindo Muito obrigada, Senhor Deus Por esse dia, Senhor Deus Estamos comemorando, Senhor Deus Mais um ano de vida, Senhor Deus Que o Senhor concede a Mariana, Senhor Deus Senhor Deus, que ela possa cada dia mais Estar crescendo Em honra, Senhor Deus Em honrar o teu nome Em graça, Senhor Deus Em conhecimento, Senhor Deus Senhor Deus, venha ser com a família dela Guardando, amparando, livrando, Senhor Deus E que ela possa alcançar, Senhor, os sonhos Senhor Deus, os objetivos Senhor Deus, que nós sabemos Que você já tem preparado para eles, Senhor Deus Que eu possa ser com essa família Senhor Deus, também quero te agradecer, Senhor Deus Pela família do Valde, a Marina, Senhor Deus As crianças que aqui estão, Senhor Deus Que o Senhor possa ser com eles aqui nesse local, Senhor Deus Prosperando a vida deles, Senhor Deus Dando a eles prosperidade cada dia a mais, Senhor Deus E quero te pedir, Senhor Deus Que o Senhor seja conosco Quero te agradecer, Senhor Deus Por mais uma primavera, o Senhor conceder a Mariana Fique conosco Essa é a oração que a te fazemos Sem nada de esquecer, Senhor Deus Amém Parabéns pra você Minha data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Minha data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É bem, é bênção É bênção, é bênção, é bênção Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Por mais um ano de vida Mari, 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 Mari Muitos anos de vida Muitos anos de vida